Você sabe o que é glifosato? É um agrotóxico herbicida utilizado em diversas culturas agrícolas e polêmico por ser nocivo à saúde em um dos dez agrotóxicos mais consumidos no Brasil. Estudos mostram que essa substância está amplamente espalhada pelo ambiente, contaminando alimentos, atmosfera, solo, lençol freótico e pode causar intoxicação humana. Os estudos relacionam o consumo do glifosato com o aparecimento de doenças como câncer, diabetes, doenças cardíacas, depressão, infertilidade, mal de Alzheimer, entre tantas outras. Isso vai para a sua mesa, na sua casa e para a sua família. Então, está na hora de você começar a plantar os seus alimentos em casa, no espaço que você tiver e eu vou promover um mini curso gratuito. Nesse sábado, eu quero te convidar para você entrar no grupo de WhatsApp que eu criei para esse evento. Clica aqui no link aqui embaixo ou aqui no meu perfil e acesse o grupo VIP. Vamos ficar longe dos venenos e eu vou te ajudar nessa.